Tá se achando, tá se sentindo também. Pô, se implica direto, deixa o cara um pouco. Porra, cafajote do caralho, filha da puta, odeio ele. Quer saber de ficar indo pra night, tomar kapsakê, se encheu não kapsakê, entendeu? Não veio treinar ontem por quê? Tava de ressaca, quer dizer. Onde é que você viu isso? É o jornal, sei lá. Jornal? Falar mal de mim virou moda, eu sei que eu sou foda, não fique beijando. Mas não é sempre recalcado, eu passo as limpetas a ficar venerando. Me olhar e depois dar risada, já sei que de mim deve tá cochichando. Vê se falar meu vocabulário, ficar de fofoca, já tá me irritando. Faz amiga, sei lá que é treinada e que vai brincar com o meu coração. Na verdade ela aqui se iludiu, hoje vive ligando. É isso mesmo produção, petiço contra o venticeiro. Que amor tem um receio? E se tu me vê no jet, diz que não se conhece, nunca vi mais sei. Suavemente entre na sua mente, tu vai ver que nós somos ogosta. Tu vai ligar, vai me implorar, eu cheio de orgulho, só vou negar a voz. Você entrou no meu cassino, gosta do que é proibido. Aposta todas as fichas, achando que vai ganhar. DJC é meu hino, deixando os corações iludidos. Ferindo pra não ser ferido, eita, jogo de azar. Você entrou no meu cassino, gosta do que é proibido. Aposta todas as fichas, achando que vai ganhar. DJC é meu hino, deixando os corações iludidos. Ferindo pra não ser ferido, eita, jogo de azar. Fala mal de mim virou moda, eu sei que eu sou foda, não fique beijando. Mas não é sempre recalcado, eu passo as infetas, fica venerando. Me olha aí depois da risada, já sente de mim, deve tá cochichando. Vê se fala meu vocabulário, fica de fofoca, já tá me irritando. Faz amiga, salaca, tem nada, aí quem vai brincar com o meu coração. Na verdade ela aqui se iludiu, hoje vive ligando. É isso mesmo produção. Eu te sou contra um verdiceiro, diz que o amor tem um renseiro. Diz e tu me vê no jet, diz que não se conhece, nunca vi mais sei. Suavemente entre na sua mente, tu vai ver que nós somos ogós. Tu vai ligar, vai me implorar, eu cheio de orgulho, só vou negar a voz. Você entrou no meu cassino, gosta do que é proibido. Aposta todas as fichas, achando que vai ganhar. DJC é meu hino, deixando os corações iludidos. Ferindo pra não ser ferido, eita, jogo de azar. Você entrou no meu cassino, gosta do que é proibido. Aposta todas as fichas, achando que vai ganhar. DJC é meu hino, deixando os corações iludidos. Ferindo pra não ser ferido, eita, jogo de azar. Ferindo pra não ser ferido, eita, jogo de azar. Ferindo pra não ser ferido, eita, jogo de azar. Ferindo pra não ser ferido, eita, jogo de azar. Ferindo pra não ser ferido, eita, jogo de azar. Let's go! Quer os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafunksp.com O site que é um estouro Tchau, tchau, tchau.